Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e hoje a gente tem um convidado especial aqui porque a Genial, como uma plataforma de investimentos, a gente tem vários parceiros, assessores de investimento, agentes autônomos, mas a história dele, do Adriano Pescada, é diferente, é especial, a gente quis trazer porque o Adriano é piloto de avião e gestor de investimentos, então são duas profissões em uma só pessoa que precisam que os outros confiem muito, então a gente quis trazer o Adriano aqui para ele poder falar como é que uma coisa levou a outra, como é que aconteceu e tal. Você, Adriano, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Um prazer, um prazer estar aqui. Adriano, você é piloto há mais tempo, você é piloto há 17 anos na Latam? É, na Latam há 17 anos e antes uns 5 anos, 5, 6 anos em uma aviação menor, até me tornar piloto de linha aérea. E você é gestor de investimentos há quantos anos? É, eu cuido do dinheiro da minha família desde os 20 anos, de todos, avós, primas, tios, irmão, pai, todo mundo. E aí, isso, depois de um tempo, o meu irmão que trabalhou em banco há bastante tempo, ele falou, poxa, esse trabalho que você faz para nós gratuitamente é um trabalho que você pode, de repente, fazer para você, fazer profissionalmente para outras pessoas. Eu falei, imagina! Imagina, eu quero ser piloto, quero voar, muito todo. Imagina, eu quero tranquilidade. Outra, vocês aqui não me cobram nada, vocês confiam totalmente e não ficam me ligando, perguntando, não, é uma coisa tão tranquila, eu falei, não, mas tenta, por que você não conversa com outras pessoas e vê o que elas acham? E foi assim que começou, informalmente, há 6 anos, um copiloto que estava voando comigo, eu passei, que eu tinha o conhecimento que eu ia fazer e comentei, mas com aquele receio de não saber cobrar, com medo de falar o quanto era, porque a gente já tem uma que a pessoa pode falar, nossa, mas, poxa, você ganha um salário, você já tem o seu salário aqui na empresa, o que você está querendo vender esse negócio? Então, bem tímido, sem saber, sem ter conhecimento e aí, ele aceitou, contou para um comandante que estava indo bem e que estava legal, esse comandante me procurou e veio também, aí ele era casado com uma comissária, que a comissária também veio para participar e aí a gente foi formando um grupo e esse grupo foi tomando forma e crescendo. Eu falei, bom, eu vi que esse negócio realmente faz sentido para muita gente, então eu vou procurar profissionalização, né? E aí eu procurei, fui estudar. Aí você foi tirando certificados, que hoje é certificado, né? Sim, nossa. O que você tem de certificação? Eu tenho o CPA 10 e tenho o CGA. O que é o CGA? Explica para a gente. O CGA foi a prova mais difícil que eu fiz na vida. Mais do que de ser piloto? Muito mais. É mesmo? É, porque ela cobra conhecimentos muito específicos de uma área que eu não estudei na faculdade. Eu cheguei a fazer gestão em finanças, mas não era tão aprofundado como economia. Então ele tinha um tipo de conhecimento, porque quando eu fui orientado a isso, né? Eu comecei a procurar pessoas do mercado financeiro para falar, qual é o caminho que eu tomo agora? Porque eu tenho uma carteira de clientes e eu quero fazer isso de maneira profissional, correta. E ele falou, não, você já faz uma gestão, você já é gestor, só que você não sabe. Eu falei, é. Ele falou, bom, então agora você precisa se certificar como gestor. E aí eu comprei o curso e quando chegaram as apostilas em casa, eu tinha seis apostilas desse tamanho, com uma quantidade de vídeo absurda para assistir e de um conhecimento muito aprofundado. Bom, então minha esposa que sabe o que ela viu, ela não acreditava no que ela via no tamanho da minha dedicação, porque eu sou muito estudioso, sempre fui. E só que quando eu vi o que a prova cobrava, era fora do meu ambiente de trabalho. Se a gente conversar de aviação e que é o meu dia a dia, todo vocabulário eu tenho, eu vivo isso. Então, para tirar essa carteira de gestor, eu tive que mergulhar de cabeça para estudar muito, porque não é o dia a dia que eu vivo, né? Com relação ao mercado, crédito, um monte de coisa que aparece, quem vive um mercado financeiro, né? E aí... Meu certo, passou. Mergulhei, passei. Ufa! Passei, por isso eu estou aqui. Ah, que ótimo. Sim, sim, isso eu não poderia estar aqui, nunca. Agora, me conta uma coisa, os seus clientes são todos comissários e pilotos de avião? Não, mas a maioria é. Quantos clientes você tem? Hoje a gente tem 51 clientes. 51, boa ideia. 51 clientes. Então, eu tenho desde, que nem eu estava contando, a mãe de um amigo meu do colégio, do colégio, que eu conheço ele há 25 anos e ela é cliente nossa, e tem... o nosso trabalho, ele vem muito mais da aviação, porque é o meu dia a dia, as pessoas me encontram e eu já fiz palestra nas associações, então eles ligam muito a minha figura a essa área de investimentos, então um conta para o outro. E na aviação se espalha muito rápido isso. Então, vem comandante, vem copiloto, vem comissários, eles são a maioria, e aí quando ele começa, às vezes ele traz o irmão. Então, hoje a gente já tem pessoas de outras profissões que foram trazidas de um cliente que provavelmente veio da aviação. Então, fora esse link que a gente já fez com relação à confiança, o que tem a ver ser piloto com ser gestor? Ou não tem nada a ver, são duas coisas que caminham em paralelo? Olha, assim, eu vejo que muitas habilidades que eu fui treinado para ser um piloto profissional me ajudam na área de gestão de investimentos. Porque a primeira coisa que a pessoa me pergunta quando ela vem falar comigo gestor é qual é o melhor investimento, onde eu posso colocar que vai render mais? E o meu primeiro pensamento é o de proteger a pessoa, porque eu sou treinado a vida inteira para proteger as pessoas que estão lá atrás. Então, o meu primeiro cuidado é de proteger. Então, e também assim, a gente na aviação, eu vou decolar de São Paulo e vou para Salvador. A gente se planeja para colocar um combustível no avião, para que se eu chegar lá e tiver caiu o mundo e o aeroporto está fechado, eu vou para um lugar alternado. Então, eu, a gente é treinado na aviação com um pensamento muito de você lidar com contingências, que a gente chama. Então, no mercado financeiro existem um ponte de contingência. Então, eu cuido disso. Então, isso me ajuda nessa parte de lidar com contingências alternativas e tentar entender o cara para fazer, para colocar ele em um cenário em que ele se sinta que ele está protegido, que ele está controlado, assim, né? Está confortável, ele está tudo certo. E você montou, então, a Foquemos Investimentos, você e sua sócia, que vem a ser a Karina, que era comissária de bordo, que agora está por conta. Sim. Não, agora ela é planejadora financeira. Então, vocês estão dedicados a essa empresa, mas você mantém a carreira de piloto em paralelo e a Karina está 100%... Na Foquemos. Na Foquemos. Isso, isso. E trouxe o meu pai também, meu pai que já estava em fase de aposentadoria e sempre cuidou, ele é consultor de gestão de pessoas e para trazer esse trabalho que a gente está, que eu estava te contando, que a gente está aproximando mais o nosso trabalho com o cliente, então ele veio, já mandamos todos os cursos para ele, ele já fez tudo, então ele já começou a atender as pessoas no planejamento financeiro também. Então, a gente planeja, entende o cliente, estuda ele e depois eu opero, eu faço a locação e faço a gestão do investimento dele. E como é que funciona essa ferramenta que vocês estão criando para planejamento financeiro? Sim. A gente teve um pouco de dificuldade porque quando a Karina ingressou, ela foi estudar essa parte de planejamento e não existia que no Brasil, nos Estados Unidos é uma profissão muito conhecida, muitas famílias têm planejadores financeiros, no Brasil não, não se conhece esse serviço. Então, não existia uma ferramenta que pudesse auxiliar o cliente no seu planejamento de vida. Então, a gente foi desenvolvendo, com o que ela estudou, uma forma de poder mostrar para o cliente aonde ele está perante ao que ele deseja, ao que ele almeja. Então, a gente criou um formato em que ele tem uns tanques de combustível para ver com quanto que ele está já da reserva de emergência preenchida, nos planos de médio prazo. Então, o quanto que ele guarda por mês. Então, aparece ali um sinal, um semáforo vermelho, amarelo, verde, para ele ver se ele está guardando o que ele se prometeu, o que ele se comprometeu a guardar. Então, a gente conseguiu fazer um relatório que tivesse uma cara, porque às vezes a gente viu nos Estados Unidos, em aplicativos que eles têm lá bastante, 20 folhas de relatório de planejamento financeiro. Então, assim... Quem tem essa paciência, gente? Só um piloto de avião. Fica lá duas horas, olha o piloto automático e fica lá lendo. Então, e aí, assim, a gente viu que isso... A pessoa não quer isso. Mal e mal a pessoa quer colocar, anotar as despesas e os gastos que ela tem em um mês. Então, assim, a gente quis fazer uma coisa que o cara conseguiu, que fosse fácil, que agora a gente desenvolveu um aplicativo, em que ele no aplicativo já vai lançar ali o que ele tem de despesa, receita, e ali ele vai acompanhar o que traz aquilo de resultado para ele e o que ele precisa se mexer. Porque isso é o mais legal. Eu tive uma vez uma demanda de um cara que falou assim para mim, pescada, eu estou investindo com você, estou depositando dinheiro, a minha carteira está aumentando, mas assim, eu estou bem ou estou mal? Porque como ele não tem referência, não tem planejamento e a gente não sabe para que o que é o dinheiro, tipo, não sei, depende, não sei se está bem ou mal. Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe para essa ferramenta. Então, traçar uma curva de objetivos e de aposentadoria em que ele conseguisse ver se ele está aquém ou se ele está além do que ele quer atingir. Já está funcionando? Já está funcionando. Já está funcionando. Hoje a gente fez uma reunião aqui, a primeira que a gente fez com os nossos clientes para mostrar para eles a ferramenta, porque agora, porque no começo, como eu te falei, as pessoas vinham para mim e davam o dinheiro, davam não. Apresentavam que tinham dinheiro e eu ia fazer somente os investimentos, a operação. Então, hoje isso não existe mais. O trabalho que a gente faz, ele vem, a gente estuda tudo, planeja e aí depois a gente faz a operação da alocação em si. Então, hoje isso tem tudo a ver e agora está funcionando a ferramenta, está tudo bem. Adriano, você falou da, vocês tiveram um evento aqui na Genial hoje, como é que funciona a parceria da Genial com vocês? Sim. Todos os seus clientes são nossos clientes? Agora sim. Ah, que ótimo. Agora sim, a gente tinha clientes espalhados, porque para mim tanto faz a corretora, porque eu não ganho em cima do produto, eu ganho em cima do meu trabalho. Então, eles tinham, porque às vezes aparecia o cliente, ah, eu tenho conta em outra corretora. Não tem problema, a gente vai fazer os seus investimentos na sua corretora que você já tem. Então, agora para cá, a gente migrando todo mundo para cá, eu consigo ter produtos com taxas melhores para o cliente. Opera uma plataforma profissional em que estão todos os clientes lá, a gente não precisa fazer operacionalmente e individualmente as compras. Então, a gente traz tudo para cá. Ele tem, a gente tinha corretora, tem cliente que tinha corretora que não tinha aplicativo. Ah, que dureza. Então, hoje eu fui lá conversar com eles, a respeito disso, falei, vem cá, eu sou cliente de vocês aqui há 10 anos, eu tenho clientes, eles demandam, eles querem ver, é uma dificuldade para entrar no site, não sei o que, então ainda tem corretora que deixa isso para lá e a Genial tem uma ferramenta, um aplicativo que funciona direitinho. Eu aqui, junto com a equipe do B2B, que eles têm o Middle ali, eu consigo falar em nome de todos os clientes para qualquer probleminha que eu tiver. Então, hoje eu consigo resolver as coisas de maneira profissional, correta, todos me atendem, funciona. Então, tem um monte de vantagem. Assim, hoje a gente conseguiu usar as instalações daqui. Hoje eu participei, na semana passada, de um call de crédito do Banco Plural, de uma live com o Duda da Alcan, que é uma gestora, e eu participei. Pô, hoje eu tenho mais informação, mais acesso das pessoas que estão diretamente no mercado. Então, assim, para nós vem agregar. Isso se traduz em vantagem financeira também para os seus clientes, porque você consegue produtos com taxas melhores. Sim, porque hoje eu dei até o exemplo para eles mostrando a plataforma. Então, hoje ele vai comprar um CDB de um banco X, que ele entrando no, ele, individualmente, ele compra 110%. Aqui a gente, como gestor, consegue trazer esse produto para ele por 112%, 113%. Então, vai refletir em ganho para ele. E isso, mostrando para ele, ele fala, puxa, melhorando, né? Que legal. Está melhor? Isso aí. Adriano, super obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo espaço. Próxima vez que eu voar pela Latam, eu vou procurar saber se é você. Você faz voos para internacionais? Eu faço nacional e Mercosul. Nacional e Mercosul. Para tudo quanto é lugar. Eu estou voando para todos os lugares aí, Brasil e América do Sul. Tá joia. E a pescada, hein? Lá não é Adriano. Você fala Adriano, Adriano é outro. Adriano é outro. Tá joia. Vou procurar comandante pescada? É isso. Ah, isso aí. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada pela parceria. Obrigado. Estamos juntos. A gente estima muito a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado, Denise. A você. Muitíssimo obrigada. Quem ainda não for inscrito no canal da Genial Investimentos, aproveite e se inscreva agora. Isso. E aí eu posso falar também do nosso? Pode, claro. Ah, vou fazer o seguinte. Isso. Vou deixar no canal da Genial Investimentos, eu vou deixar aqui também na descrição o link para o site. Sim, é o site que é foquemos.com.br e no Instagram a gente faz conteúdo educacional. Às vezes ali eu apareço fazendo um vídeo, um story, que nem você faz também na Genial, eu faço lá. E ali é arroba foquemos, bem simples, bem fácil. Acessa a gente ali, chama, conversa, a gente está aberto. Ah, então ótimo. Eu vou colocar aqui tudo na descrição aqui para a pessoa achar com facilidade. Show, Denise. Tanta joia. Obrigada, querida. Obrigado. Um beijo. E até a próxima. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.